Tá vendo este visual? Você está no Bem Búzios! Praia do Campo Localiza-se ao lado da badalada Rua das Pedras, com aproximadamente um quilômetro e meio de extensão. E é cercada por bares, restaurantes e pequenas pousadas. A presença de barcos de pesca oferece um visual de típica aldeia de pescadores.